Fala corredores, tudo bem? E aí? Gosta do que a gente produz aqui no canal? Quer participar da nossa família? É mole! Comprar nossas camisas! Tem verde, preta, masculina, feminina, todos os tamanhos A gente despacha pra todo o Brasil Entre em contato conosco via redes sociais, beleza? E assim você ajuda a gente E ajuda também comprando nossos parceiros Cupom de desconto da Suncode, com o nosso óculos que a gente usa já há mais de um ano E da OnMe, o fone show de bola que a gente tá usando, beleza? Bom vídeo! Fala corredores, tudo bem? Você, assim como eu, sofre com o horário de verão? Então, bom, aqui algumas dicas pra você não ter problema a partir de hoje Já deixa seu like no vídeo, se inscreve no nosso canal Pra ajudar a gente Depois de várias pegadinhas que as operadoras fizeram com a gente Começou oficialmente ontem, dia 4 de novembro de 2018 O horário brasileiro de verão Pra muita gente, é finalmente Pra muita gente, é infelizmente De certo, é que teremos que conviver com os dias amanhecendo um pouco mais cedo E terminando com o sol um pouco mais tarde Até o dia 16 de fevereiro de 2019 Todo mundo sabe dos benefícios do horário de verão Você consegue acordar mais cedo, praticar um esporte até mais tarde Fazer aquela happy hour Afinal, é verão, né? Mas o que pouca gente sabe É que o horário de verão atrapalha muito o rendimento de nós, atletas E nós, trabalhadores Sim, além de ficarmos mais sonolentos Preguiçosos, mal-humorados Desanimados, desatentos Tudo isso por causa da troca do horário Tem gente que acostuma um pouco mais rápido Mas tem gente que demora um pouco mais Na média, entre 2 a 7 dias Todo mundo tá aí habituado A nova realidade Que é o horário de verão As principais alterações no nosso corpo São hormonais Nosso corpo acorda mais cedo Toma café mais cedo Almoça mais cedo Tem que dormir mais cedo E o corpo fica uma loucura O relógio biológico fica maluco E a gente tem que se adequar a isso aí, né? Afinal, é uma mudança muito brusca Inclusive, pra poder ilustrar de forma fácil Como é que o nosso corpo se sente nessa transição Eu vi muitas vezes a expressão jet lag Quem viaja muito de avião, inclusive pra outros países Sabe do que eu tô falando Mas pra quem não sabe O jet lag é muito usado pra quando você viaja pra um país muito longe A gente tem aquela diferença grande de fuso horário O corpo custa acostumar Justamente essa mesma coisa acontece com a gente Nessa história toda O cara que é mais afetado É simplesmente o hormônio Que é importante ali pela performance E ele tá diretamente ligado à atividade física É o cortisol Ele é o mais afetado no nosso organismo Justamente ele Que é importante no nosso despertar E indiretamente também ligado ao nosso adormecer Que é o grande problema que tem no horário de verão Que é dormir e acordar É ou não é? É fácil pra você? Pra mim não é Ao longo do dia o cortisol vai aumentando o seu nível Ele vai equilibrando E ao final do dia ele fica estabilizado Mas pela manhã, ali quando você acorda Ele tá bem baixo Aí você fica com aquela semolência Fica desanimado Mal alvorado É por isso E ele tem relação direta com a luz do sol E com isso influencia no seu apetite No seu humor No seu cansaço E também na sua performance Mas aí você deve estar se perguntando O que raios tem a ver o horário de verão Com a performance do meu treino? É simples, né? Se você, meu amigo corredor Minha amiga corredora Treina pela manhã Nos primeiros dias Vai sentir muita diferença Porque vai acordar uma hora mais cedo Ainda vai estar com aquela sonorência Não vai estar com aquela adrenalina E aí o seu rendimento vai cair Já quem treina à noite Não vai sentir tanta diferença no seu desempenho Porque ao longo do dia O hormônio vai ajustar ao normal Mas vai ter um outro problema Porque com uma hora mais cedo Ao fazer uma atividade intensa Como a corrida, por exemplo Vai ter dificuldade pra dormir E dormindo menos Você vai ter dificuldade pra acordar no outro dia Então tem relação com quem treina de manhã E de noite também Ah, mas senhor Então isso é moleza Pra poder não ter problema Eu não vou treinar Pode parar de migué Não vem com essa não Porque inclusive Pra poder ajustar mais rápido aí Ao horário de verão É indicado que a gente pratica esporte E aí o corpo mais rápido Ele vai se ajustando A essa loucura A essa mudança brusca de horário Então Como a gente vai sofrer menos Com essas mudanças do horário de verão? Eu vou te dar Sete dicas Dica número 1 Colocar o relógio 15 minutos mais cedo Ou seja Você vai acordar uma hora e 15 mais cedo Não Eu não tô maluco E não queira me matar É muito simples Sabe a soneca Aquela coisinha Você ficar ali enrolando na cama Ah, eu vou levantar e tal Então Esses 15 minutos aí Na primeira semana Farão toda a diferença Porque se você vai abrir o olho Vai ficar naquela preguiça Durante esses 15 minutos O cortisol já vai começar A trabalhar E aí você vai conseguir Acordar Menos sonolento Um pouco mais disposto E aí você vai Automaticamente Ao longo da semana Entrando no seu ritmo normal E depois Já vai acordar normal No horário que você deve acordar Aí você pode tirar Os 15 minutinhos Que você colocou a mais Essa gordurinha já pode sair Dica número 3 Escolha o horário Para treinar Se você treina de manhã Escolha o horário mais fresco Aqui no Rio principalmente Já vai acordar Com o maçarico ligado É muito quente Então Tenta acordar mais cedo Treina mais cedo Mais fresco Menos quente Mais fresco É difícil E à noite Tenta ir Mais tarde possível Mas com detalhe Não pode Fazer uma atividade Até 3 horas Antes de você dormir Se não Meu amigo Minha amiga Você não vai conseguir dormir Ou seja Se você dorme Meia noite 3 horas antes Tem que estar acabando A sua corrida Dorme as 11 horas 3 horas antes E por aí vai Beleza? Dica número 4 Atenção à sua alimentação Dá uma balanceada Corta aí Fritura Ou diminui Fritura Coisas pesadas E evite Importantíssimo Comer comida Muito pesada Após as 22 horas Se não Não vai ter como Fazer sua digestão Vai custar Para dormir E aí no outro dia Vai estar cansado Dica número 5 Essa eu canso De falar nos vídeos Beba muita Muita Mas muita água Se no seu dia normal Você já bebe Bastante água No verão Então Enche a cara de água Fica bêbado de água Beba muita água Porque é muito quente Principalmente Ao longo da atividade física Evite correr sem água Evite correr no sol Dica número 6 Atenção Cansa de falar também Filtro solar Rizeira Boné Treine em local fresco De repente Em um local Que tenha mais sombra Vê um horário Aqui eu já sei Por exemplo Que dependendo do horário Se eu for correr Para Ipanema Leblon Tem mais sombra Porque o sol Está por trás Dos prédios Então Já vê onde você mora Onde tem menos sol Para você sofrer menos Você vai suar muito Use roupas leves Roupas claras E se você não tiver Como treinar horários Mais frescos Aí Opte pela academia A esteira O ar condicionado Para não treinar Meio dia Por favor Precisa não dar um Um piripaque Correndo um sol De meio dia E a última dica Dica de número 7 Essa aí é a mais difícil Ao deitar Esquece celular Computador Tablet Qualquer tipo De tecnologia E também Uma coisa importante Não vai ler um livro Que vai ficar assim Vidrado Vai ao longo Assim Deitor Vai encostando Nas coisas Para poder já adormecer Ter mais tranquilidade Ter uma qualidade Boa de sono Para você no outro dia Acordar E aí ter um bom rendimento Tanto na atividade física Quanto para o trabalho Essas dicas são importantes Inclusive Não só para nós Corredores Para atletas Nadadores Para a galera do pedal Também para quem trabalha Afinal Nós também trabalhamos Então Pode ser uma dica importante Para você Para sua tia Para seu tio Para seu pai Para sua mãe São dicas que valem Para todo mundo Beleza? Vou deixar na descrição Os links Os materiais Que eu usei Para fazer essa pesquisa Esse apanhado Essas dicas todas Quem quiser se aprofundar mais Só ir lá E consultar Beleza? Gostou do vídeo? Deixa o like Compartilha com o amigo corredor Com a amiga corredora Siga o nosso programa Nas redes sociais Usa a nossa hashtag Programa Uma quilometragem Tudo junto Para aparecer no nosso Moral de foto semanal E até o próximo vídeo Valeu! E até o próximo vídeo